A comunidade aldeia Uebanic, Sucufatuwakic, posto administrativo barrique na Trabora, lá acesso à estrada, a eletricidade, bemós, educação no saúde, Hodiak. Habitantes selveiros do Santos Ateten, infraestrutura básica, dificulta teves para a comunidade de Amores, liuliu, condição na estrada, na Bela Diak, famiaça para o movimento de transporte público e atempo UDAN. A dificuldade em Amores, primeiro, é a estrada. A estrada é local, mas é a reabilitação. Então, há dificuldades para a comunidade, se é atolores, se é produto local, se é mercado, se é atolores. Luliu é tempo UDAN. Tempo UDAN é acesso à mercadoria e à comunidade Arasca. Segundo, a me recomenda para o governo relevante, caro que há possibilidade, para o governo de Amores, que há um governo de Amores, que há um grupo de transporte público e atolores. E a estrada é a comunidade de Amores, que há um grupo de transporte público e atolores, E a área sencente precisa ser, quando ele está a cidade, precisa ser. Se a questão até tem que ser menos ou menos, então a gente vai citar um timor. Não é preocupação para a gente, a gente vai citar um timor. Então, cada eleição, a gente vai citar a gente, mas a gente vai citar a campanha. E promete, promete, a gente vai citar, a gente vai citar, a gente vai citar, a gente vai citar. Na realidade, agora. Quando a setor de educação e a aldeia refere, estabelece a única escola de ensino básico, mas a condição favorável para estudantes, não vai citar a biblioteca escolar. A preocupação, a autoridade local, a FAT, confirma a CATAC. A exigência de HIRAC, a parte da autoridade, sempre, elabora a proposta, onde encaminha a parte competente, mas vai citar a resposta positiva. A proposta é sempre, a gente vai citar a continuação, e o programa PEDN, PEDN, sempre proposta, por idade, sempre a gente vai citar. A gente vai citar a programação, e nunca mais durante o apoio do PEDN, o programa estadunidense, o governo, não vai citar. E aí, nunca, não vai citar. O programa estadunidense, o governo, não vai citar. A gente vai citar, o governo, não vai citar. A gente vai citar, o governo, não vai citar. A gente vai citar. A gente vai citar. A gente vai citar. Obrigado.